Aqui é um dos lugares onde eu passei a maior parte da minha infância, morando aqui aos fundos da casa do Josias José da Trindade, meu pai adotivo, no qual a minha mãe, meus irmãos morávamos em uma cobertura fechada com caixas de papelão e todas as tardes, a hora do almoço, o Josias Trindade, mas a sua esposa, a saudosa Ana Vitor da Trindade, trazia a comida e colocava em cima do muro da casa deles e nós íamos lá e pegávamos e íamos alimentar, porque não tinha emprego, a minha mãe trabalhava na prefeitura como gari, varredora de rua, aí a gente tinha que fazer essa, dar continuidade à vida, muito sofrido. Se eu contar para vocês que eu fui garoto de rua, fui engraxate, sofrido a minha vida aqui em Barra do Garço, comendo o resto de alimentos nos cestos de lixo de Barra do Garço, foi um momento triste, mas que eu não tenho vergonha de vir contar para vocês o porquê do JP ser pré-candidato a vereador para o Barra do Garço. Barra do Garço tem uma história muito fantástica, muito linda, o crescimento de Barra do Garço, e eu junto compartilhando esse crescimento com o Barra do Garço. Eu nasci em 1965, na cidade de Bom Jardim de Goiás, e me mudei para cá com meus familiares, meus pais, e fomos morar em Aragarças, às margens do lendário Rio Araguaia, fomos morar como ribeirinhos, e foi uma vida sofrida, uma vida no qual hoje é mais fácil de se viver do que antigamente. Nós chegamos para cá em 1965 e por aí eu comecei a circular com minha família, morando um pouco em Aragarças e depois mudando para Barra do Garço. Aqui é um dos pontos que dá para se contar a história de Barra do Garço, e é por isso que eu como pré-candidato a vereador também vou contar um pouco da minha história, uma trajetória um pouco sofrida, mas com a graça de Deus, hoje podendo estar realizando meus trabalhos com muito amor e dedicação por Barra do Garço. Eu tive o prazer de trabalhar como engraxate ao longo da minha vida, fazendo o que todo mundo faz, não tinha outra opção a não ser trabalhar como engraxate. E nós também viemos logo jovem, eu tive o prazer de sentir como trabalhar para realizar a ajuda da família. Olha, eu aos meus 8 para 10 anos, ali mesmo, vou até o Presidente, eu com a minha caixa de engraxate, vinha eu e meu irmão Miguel para cá, para a gente levar e ajudar o custo da família. É sofrido, por isso que eu amo Barra do Garço de coração. E nesta localidade de Barra do Garço, até hoje a existência do bar do Bar Garceira, Minibar, até hoje reside no mesmo lugar, lugar onde eu costumava entrar, brincar com o povo que ali vinha tomar seu café, e também a Líder Autopeças. E nesta localidade onde eu me encontro, para mostrar para vocês, que antigamente, aqui nessas independências do Mendonça Supercentro, era que tinha a Prefeitura Municipal de Barra do Garças. E no tempo que eu conhecia como prefeito, o gestor de Barra do Garças, foi o nosso saudoso Vilmar Pérez de Faria, que foi prefeito de Barra do Garças. Na época, disputou o tempo eleitoral, a disputa eleitoral com o Valdo Varjão, Vilmar Pérez do MDB, e Valdo Varjão da Arena. Que aqui onde eu estou, aqui em frente, encontrava-se o Chaparral, um dos bares bem antigos aqui em Barra do Garças. E a minha esquerda ali, encontrava-se o Cazão. O Cazão foi uma das primeiras boates existentes aqui em Barra do Garças. E aonde surgiu o primeiro transformista, o primeiro transformista, a primeira pessoa a vir em público e vestir transexual, vestir com roupas de mulher, enfim, fazer o que a Barra. Naquele tempo, muitas pessoas se encontravam meio assim, ressabiado, por não entender ainda essa transformação. Aonde hoje eu tenho vários amigos da GLS, né? Então, eu acho lindo e fantástico voltar a essas origens e contar um pouco do que foi Barra do Garças nas décadas de 65 pra cá. E graças a Deus eu fazendo parte dessa história de Barra do Garças. Muito bom e gratificante pra mim. E aqui, Escola Estadual Senador Filinto Miller, foi uma das primeiras escolas que eu vim estudar. Aqui eu comecei concluindo o terceiro e a quarta série nesse colégio. E Escola Estadual Eronides de Araújo. Aqui é um dos colégios também, onde ao longo dos anos eu pude também estudar nesse colégio. Colégio que por aqui eu tive o prazer de estudar com a doutora Lindalva. Hoje faz parte da defessoria pública aqui na região de Barra do Garças. E pra mim é uma satisfação grande contar um pouco dessa história do JP do Araguaia pra vocês. Por isso, eu dispus a colocar meu nome para pré-candidato a vereador por Barra do Garças. E pretendo junto continuar crescendo com essa imensidão dessa cidade linda e maravilhosa. Obrigado.